Fala, tudo bem? Beleza, aqui a gente tava falando que é MT, trazendo a primeira série aqui de survival creche pra vocês Eu espero que tenham gostado, deixe seu like já logo aí, tá bom? Então nós vamos começar a nossa série por aqui Galera, eu tô falando muito baixo, é porque eu tô passando mal Galera, desculpa, grita, é porque é do bom irmão, Bruno Então vamos começar aqui nossa série, né? Suave or craft Eu tô em assim mesmo, galera Vamos ajeitar aqui, rapidinho Vamos aqui nas configurações Pronto, agora a gente ajeitou Pare, aqui tem Eu botei no modo, tipo assim, pacífico Então eu tô me olhando, ó, posso passar do lado dele E no modo hardcore, assim Ele tá correndo atrás de você Vamos lá, né? Tiveu gripado Eu fui numa festa, né? Eu bati minha cabeça, acho que umas três, quatro vezes Aí o menino me derrubou Aí eu tô sentindo uma dor de cabeça Vocês nem imaginam Que dor de cabeça é essa Deixem nos comentários Rapidinho Bem, galera, eu voltei aqui Só fui reclamar com meus irmãos Aí tem um aqui comigo Deixar o canal dele na descrição Falou? Não, não deixa Por quê? Porque só tem meus vídeos O resto não deu pra votar É, tô com meu irmão Comer Claro, meu irmão saiu daqui Só pra avisar pro meu irmão Que eu tô gravando o vídeo Depois eu fiz muito grafite Tipo assim, você tem que calcular O que você tem que fazer O grafite E o que você vai fazendo Baixado, picareta Opa Seja baixado, quebra A mão A chave Opa Então, vamos lá Nós vamos cavar por baixo Vou encaixar a pedra Fazer tipo no vídeo De primeira série Acho que foi na primeira Que fez Tipo esse meu esquema Porque agora o jogo É diferente, né Pra ficar escuro Eu vou dar uma cavadinha aqui pra cá Agora eu tô pra cá Agora eu tô pra cá Opa Achamos Agora eu tô pra cá Outra pra cá E outra pra cá Não sei nada, né Calma aí Calma aí, galera Eu vou dar um corte no vídeo Só pra me pegar mais areia Pronto, galera Eu voltei aqui, né Já peguei um pack Quem não sabe o que é um pack É 40 Galera, quem não sabe o meu nome de verdade Vai tá na descrição Falou Vou pegar algumas pedras Vou trazer um black box aqui pro meu quarto Então vai não conseguir gravar um vídeo É Já tá ficando escuro Já parei de dar um gado Pega logo 20 pedras Se tiver Meio do bar Peço desculpa Que a culpa não é minha Falou É a culpa do jogo Que eu não sei mexer no jogo É É Partireiro Eita Eu vou tentar mais aqui Rapidinho Vou botar só um bloquinho aqui Então pô A gente ia desmontar Tá só um bloquinho aqui Pera Eu tô brincando com vocês É Pra gente ficar aqui tento mesmo Vou botar uma pedra aqui Pra só tá eliminando Agora aqui Pedra não Agora se você quiser mais vídeos do Lovecraft Deixa o like aí Falou Que é nóis Então bem galera Se você quiser ficar ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixa o like se não me deixou E até a próxima Fui Se inscreve no meu canal E aí E aí E aí E aí E aí